Olá galerinha, belezinha? Mais um vídeo aqui do House Flip DLC Pets Bora lá pra mais um dia de serviço Bom, oportunidade de mudança Um cooperativo, o gato da vizinha e um par de irmãos imaginativos Esses são os ingredientes para um desastre Especialmente se as crianças estão a testar a sua nova invenção Dos quartos dos pais O gato acaba de decidir provocar o cão e começam a sua raça diária Resumindo, ninguém se magoou O quarto de dormir está completamente queimado E a renovação é inevitável Eita, mano, pegou fogo, cara O gato e os cachorros brigando, né, mano? Com as crianças e tudo mais Olha lá, o quarto de cima pegou fogo, cara Olha a casinha do cachorro, que da hora, velho Bom, pessoal, bora lá pro meu serviço Deixa aquele likezão Confere a playlist, dá aquela força e vambora Como isso aconteceu? The answer is G, Cilka, and their brilliant ideas Add our dog chasing neighbor's cat to that And the result is obvious The boom was so loud The firefighters were on their way before I even called them You know what my husband said? Honeychka, maybe it's an opportunity for a change Ok, let's start with his storeroom, then Our kids live on top of one another Because he has to hoard this garbage They are growing up They need privacy and their own space Maybe this will calm them down a bit A chance to change Bora lá, pessoal Bom, tem muita coisinha pra fazer, né, cara Além de consertar esse estrago das crianças e dos animais aí, né, velho A casinha do doguinho da hora, velho Bora lá, tem que limpar aqui, cara? Bora, que o serviço aqui vai ser pesado, pelo visto Tá, aqui é só no esfregão, né, mano? Tem sujeira aqui do lado de fora Cadê? Dá uma limpa sujeira Dá uma olhada por fora aqui, né, velho Casão, hein, mano? Casão bonito, velho Ó, vista pra cachoeira ali Beleza, mano Cara, é por aqui Ah, é lá em cima, ó, tá Como é que eu vou chegar ali, cara? Não dá Eu vou ter que conseguir um jeito de chegar ali, né, cara? Não tem andame, mano Tá Vambora, mano A gente vê depois Vamos entrar Eita, mano Cadê a luz dessa casa aqui? Se o computador ajudar, né, mano? E parar de travar A gente consegue aí Beleza Tá, aqui é só limpeza mesmo, né, mano? Vamos pôr partes O que é isso aqui? Guarda-roupa Que legal, mano Um closetzinho, né, velho Aqui é um lavabo Ok, a sala aqui não precisa, né? Só limpar sujeira aqui Tá de boa Nice Casa bonita, velho E a cozinha? A cozinha tá de boa, né, velho Ó, a TVzinha velha, mano TVzinha retrô Tá, aqui a gente não vai precisar fazer nada também, né? Tranquilo Aqui a gente vai, né? Não, aqui na garagem não Acho que é lá em cima, cara Não me engano É lá em cima Que a mulher Quer que a gente mexa, né, velho Tá, bora subir, então Dando aquele grauzinho aqui na escada Tá Você só faz pra vender, né, cara? Nossa, velho Tá, pessoal Vamos lá O que é que precisa fazer aqui? Vamos logo aqui nesse corredor Coloca os painéis Ah, beleza, cara A gente vai ter que tirar esse tijolo aí Que ficou chamuscado, né? E o que mais? E posicionar o aquário aqui nessa estação, né? Bom, e depois a gente vai pra esse cômodo aqui, pessoal Se bem que não Ó Caraca, que setup game top, hein, mano Precisa de um desse, né? Quem sabe um dia Aqui o escritóriozinho ficou da hora, velho Aqui não precisa fazer nada Beleza O banheirinho aqui Vai ver que também não vai fazer nada, né? Tranquilo Ligar pra gente ver, né? Beleza Ah, tá É esse cômodo aqui Aqui a gente vai mexer também no quarto das crianças E aqui é onde pegou fogo, né? Bom, então vamos lá, pessoal Eu vou terminar aqui E a gente vem pra esse quarto aqui Vambora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?